Empresa de telefonia, bom dia. Bom dia. Queria saber quanto custa um DDD. Pra onde? É pra Belém. Dia ou noite? De dia. O seu telefone é preto ou branco? É branco. Ele está numa mesinha de mogno ou pinho? Hã? A senhora está sentada numa poltrona ou sofá? Que vento predomina na sua região? Pra que tanta pergunta? Ah, minha senhora, cada condição uma tarifa. Continuando, a senhora repete a sobremesa? Você não sabe mais quanto paga por um DDD? Domingo, você vai ver o que é respeito.